Bom, então vamos dar início agora A nossa segunda mesa redonda do dia Cuja temática é Atividades culturais em ambiente de segregação Convidamos para compor a mesa Na qualidade de presidente da mesa A professora Marisa Damas Vieira A professora Marisa É produtora cultural da Universidade Federal de Goiás Desde 1993 E no período de 1993 a 2011 Atuou no Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás E atualmente desenvolve suas atividades No núcleo de estudos e pesquisas em direitos humanos Da Universidade Federal de Goiás Possui graduação em comunicação social Especialização e mestrado em música Pela Universidade Federal de Goiás Convidamos agora Para fazer parte da mesa O professor Mestre Hélio Leitão Professor Hélio Leitão É o atual secretário de Justiça e Cidadania Do Estado do Ceará Advogado militante Pós-graduado em processo penal E mestre em direito constitucional Pela Universidade de Fortaleza Foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Sessão Ceará Por dois mandatos consecutivos Agora para compor a mesa Convidamos o professor Doutor Danilo Sinro Professor Danilo É mestre e doutor Pelo Departamento de Direito Penal Medicina Forense e Criminologia Da Universidade de São Paulo Pesquisador em Ciências Humanas e Sociais Do Centro de Pesquisa e Formação Do SESC em São Paulo Convidamos também Para fazer parte dos debates O professor Mestre Mário Pragmácio Professor Mário É advogado Doutorando em Teoria do Estado E Direito Constitucional Pela PUC-Rio Mestre em Museologia e Patrimônio Pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro Unirio E especialista em Patrimônio Cultural Pelo Programa de Especialização em Patrimônio Foi consultor Dan Unesco Em Projeto Relacionado ao Patrimônio Cultural E atualmente leciona no Mestrado Profissional do IFAM E na pós-graduação em Produção Cultural Da Universidade Cândido Mendes No Rio de Janeiro Passa a palavra Presidente da mesa Obrigada Marcos Boa tarde a todos É um prazer Poder participar dessa mesa Bem, esta mesa redonda agora Tratará do tema Atividades culturais E ambientes de segregação Eu não vou Me demandar muito Porque Na verdade nós estamos aqui Para ouvir O que nossos pesquisadores trouxeram Vou apenas auxiliar mediando Imagino que a gente possa fazer Na sequência Que já está na programação Se os componentes não se opuserem Acho que seria interessante E poderíamos trabalhar então Com uma média de 20 minutos Para cada qual Porque a gente tendo 20 minutos Para cada qual Nós teremos aí meia hora Para as perguntas Para o pessoal Trocar ideias O que eu acho De extrema importância À medida que vocês falarem Quando estiver faltando Uns 5 minutinhos Eu aviso Para que a gente possa Se articular bem E sem mais palavras Eu passaria então Para a fala Do Mário Pragmácio Que vai discutir Pelo que eu estou vendo aqui Fricção, espelhamento E disputa Na concepção Do patrimônio cultural Imaterial Boa tarde A minha fala Vai ser pontual Não vou me alongar muito Normalmente No encontro De direitos culturais Eu trago um caso referência Um estudo de caso Dessa vez Eu vou trazer Uma questão Conceitual Epistemológica Pontual Que é da corrente De um estudo de caso Eu gosto bastante Dessa metodologia Do caso referência Para extrair reflexões Só que dessa vez Eu vou abstrair mais um pouco Para tentar mostrar para vocês Como eu venho enfrentando Uma questão De uma pesquisa Que eu venho desenvolvendo Desde 2013 Junto com o professor João Domingues Professor da UF A gente está estudando O processo de patrimonialização Dos comércios tradicionais Do centro da cidade do Rio de Janeiro O professor João Domingues Ele analisa Na perspectiva Da sociologia urbana Da política cultural local E eu tento trazer Um olhar Voltado dos direitos culturais E do patrimônio cultural Imaterial É daí que surge A minha questão Que eu quero trazer Para vocês Que ela tem um cunho De certa maneira Epistemológico E eu já peço desculpa Para vocês Que vai ser um pouco Desgastante Mas prometo Que serei breve Inicialmente Como eu falei Eu queria analisar Esse fenômeno Do processo de patrimonialização Dos comércios tradicionais Assim como teve aqui Da farmácia Oswaldo Cruz Em Fortaleza Cine Belas Artes Em São Paulo Em todo o Brasil Tem casos semelhantes De comércios Que são despejados Ou tem as suas atividades Encerradas E eu queria olhar Para esse fenômeno Esse processo de patrimonialização Da cidade do Rio de Janeiro Sob a égide Do patrimônio cultural imaterial Ou seja Eu escolhi O patrimônio cultural imaterial Como uma categoria analítica Ela seria a minha categoria de análise E é daí que surge Uma questão Das diversas Que eu venho enfrentando Nessa pesquisa Sobre a possibilidade De considerar o patrimônio cultural imaterial Como uma categoria analítica E aí de cara Eu já digo qual é o problema Eu vou mostrar para vocês aqui Ampa Sam Que a literatura Do campo do patrimônio cultural Brasileiro, sobretudo Vem compreendendo Que não existe A dicotomia Entre patrimônio cultural material E patrimônio cultural imaterial Ou seja Do ponto de vista teórico Essa dicotomia Seria uma falácia E aí a minha questão é Se não existe Do ponto de vista teórico Essa dicotomia Entre patrimônio cultural material E patrimônio cultural imaterial Como é que eu vou utilizar O PCI Que é a sigla Que a gente denomina Como uma categoria analítica E eu vou mostrar para vocês O percurso que eu fiz Ainda são ideias Que eu estou trabalhando Então Não vou trazer respostas Nem tenho essa pretensão também Mas quero trazer para vocês E sobretudo as questões E essa questão Que eu apresentei inicialmente Para vocês Então Eu vou começar então Tentando compreender Como a literatura Vem tratando Sobre essa dicotomia Entre patrimônio cultural Material ou imaterial Porque existe uma discussão Se houve uma cisão Do conceito de patrimônio Que seria essa dicotomia Ou se houve uma expansão semântica Para a gente compreender Como se dá esse debate A gente tem que situá-lo historicamente E patrimônio é uma categoria datada Ela é uma A noção de patrimônio É uma categoria moderna Ela surge ali Pelos idos do século XVIII Atrelada à ideia Da formação dos estados nacionais Isso A literatura Sobretudo os historiadores Vêm tratando Márcia Chuva Aqui no Brasil François Chouet Internacionalmente Vem Datando e delimitando O surgimento Da categoria patrimônio Sobretudo atrelado Ao surgimento Do estado-nação E a formação Nessa perspectiva E obviamente Que decorrente Dessa noção moderna De patrimônio Derivam diversos pilares Que eu vou mostrar para vocês Que eles vão tentar ser Eles vão sendo Desconstruídos aos poucos Sobretudo quando Aparece a noção De patrimônio cultural Imaterial E dentre elas Eu estou me referindo A identidade nacional A perspectiva monumental De patrimônio Que a mesa anterior Falou um pouco Sobre autenticidade Excepcionalidade E a formação Da proteção Da tutela jurídica Do patrimônio Que surge Sobretudo no contexto Europeu Francês Ligado aos órgãos As inspetorias De monumentos Que vêm tutelar Esse patrimônio Então essa é a perspectiva Da noção moderna De patrimônio Que eu queria mostrar Para vocês Isso aqui Foi um slide Que eu fiz Às pressas Só para dar uma quebrada Mas eu queria mostrar Para vocês também Que existe uma outra Perspectiva de dispensar O patrimônio Que é pensar o patrimônio Como uma categoria De pensamento Que é uma categoria Bastante utilizada Na antropologia E aqui no Brasil O José Reginaldo Santos Gonçalves Que é um antropólogo Do UFRJ Vem utilizando O patrimônio Como uma categoria De pensamento Que é Sobretudo Ele desatrela Essa perspectiva moderna Ele diz que não necessariamente Patrimônio é Uma noção moderna Ela existiu Em outras sociedades Em outros momentos Não necessariamente Apenas na modernidade Eu não vou citar aqui Essa ideia Que é de um texto homônimo dele Que é patrimônio Como uma categoria De pensamento Mas ele sobretudo Atrela isso Mas não é disso Que eu quero tratar Eu quero Sobretudo Focar nessa dicotomia Porque Em trabalhos anteriores Eu já enfrentei Esse tema E cheguei à conclusão De que É uma falácia Sobretudo A partir dos teóricos Que eu vou mostrar para vocês Mas ela se verificava Não estava passando Não estava passando Eu estou falando Então aqui Acompanhando Mas acho que dá Para seguir o raciocínio Meu slide também Não está essas coisas Que a dicotomia Ela não existe teoricamente Mas na prática Ela se verifica E sobretudo Quando me refiro à prática É na prática institucional Sobretudo A partir da estrutura administrativa Vidifam Que tem o DEPAM O DPI E também nas normas jurídicas Nas normas jurídicas Vou só Deixa eu só mostrar um slide Que passou aqui rapidinho Era esse aqui Foi feito com muito esmero Essa dicotomia Ela se reflete também Nas normas jurídicas Sobretudo Eu me refiro O tombamento Para os bens materiais E para os bens materiais E a literatura Que eu me referi Vou trazer só três textos Aqui Que são textos seminais Para o campo do patrimônio cultural Um texto é da Maria Cecília Lundes Fonseca Que foi citada aqui Pelo Hermano Que tem um livro Que é uma leitura obrigatória O patrimônio e processo Mas sobretudo um texto dela Que é para além da pedra e cal E eu trouxe ele Pelo conteúdo Mas também por essa conotação Da pedra e cal Que eu vou tratar mais adiante E ela refuta essa ideia Da dicotomia Baseada no pensamento de Sossur Sobretudo de que É necessário um suporte físico Para o bem imaterial Se materializar E a coisa Ela não traz um valor em si O valor é sempre atribuído E esse valor que é atribuído Nada mais é que patrimônio imaterial A ideia básica é essa Que vem sendo reproduzida na literatura Um outro texto seminal Do professor Piano Bezerra de Menezes Na aula magna Do primeiro fórum nacional de patrimônio cultural Que é um texto que está super Em voga no momento Que é sobre a revisão de premissas Ele trata também sobre essa questão Sobre a questão do valor Que o valor não é intrínseco O valor é extrínseco É sempre atribuído a coisa E esse valor ele muda no tempo E no espaço E a teoria do patrimônio Vem tratando sobre isso E um terceiro texto Que é um texto do Adler Homero Fonseca de Castro Adler Homero Fonseca de Castro Que é um historiador Também é um texto super polêmico E ele é o texto que ele denomina De o problema mal posto Patrimônio material O problema mal posto É um texto bastante incisivo Ele faz uma crítica interna Dentro da própria instituição Mas é interessante para mostrar isso Que ele aponta para esse problema Que foi mal colocado Que é de atrelar as políticas A uma falsa dicotomia Ou seja, a ideia era sempre essa E como eu falei De certa maneira eu já enfrentei esse tema E cheguei à conclusão De que ele não existe teoricamente Mas na prática era verificável Através da prática institucional E também das normas jurídicas Só que ultimamente eu não estou satisfeito Com essa solução Ou o enfrentamento dessa questão Cada vez mais eu tenho apostado Na ideia do dissenso Do conflito Da disputa E eu estou tentando rever essas ideias Inclusive rever essa teoria O pensamento desses teóricos E é a partir daí que eu queria trazer Essa questão epistemológica Que está me afligindo Isso aqui é só o rebatimento na Constituição Que é sobretudo Essa questão Se a gente tomar como premissa Que não existe do ponto de vista teórico Essa dicotomia Como é que eu vou utilizar O patrimônio cultural e material Como uma categoria analítica No mínimo seria contraditório Ou inadequado Para dizer o mínimo E eu venho enfrentando essa questão E tentando buscar uma solução Para não refutar Essa minha escolha inicial E a gente geralmente faz isso E estou tentando buscar O pensamento De compreender O patrimônio cultural e material Como uma categoria política E aí eu trago toda essa ideia De dissenso, de conflito Não só na aplicação E no manejo dessa categoria Que eu acho que é o tom da mesa De como os grupos Os sujeitos A comunidade O próprio Estado Quando ele captura Essa categoria Ele empreende Para o seu projeto de poder Para dar visibilidade De diversas maneiras Mas eu queria compreender Como essa disputa Ela faz parte do conceito Ela está na origem Na gênese Da noção de patrimônio cultural e material Que é forjada histórica E socialmente também Assim como a moderna noção E aí eu trago um estudo Assim como o estudo do Hermano Que é um brilhante estudo Oriundo do mestrado do IFAM Que eu sou professor de lá também Que deu origem à publicação Que foi lançada ontem Tem um outro texto do Pepe Que é de um aluno chamado João Paulo Pereira do Amaral Está disponível online esse trabalho Ele chama Da colonialidade do patrimônio Ao patrimônio colonial Que ele faz uma aproximação Da noção de patrimônio cultural e material Com os estudos de decolonialidade E é bastante interessante esse texto E foi a partir dele Que eu estou tentando Fazer uma aproximação Com esse marco teórico Que para mim é novidade Eu não tenho familiaridade ainda Com esse marco referencial Dos estudos decoloniais Mas ele serve para essa proposta Que eu quero mostrar para vocês aqui Da perspectiva decolonial De uma nova lógica De uma nova episteme Para se pensar o patrimônio cultural e material E aí eu trago Pelo menos Tento deculpar Três categorias aqui Que eu estou pensando Que é a fricção O espelhamento E a disputa em si Que é aquilo que eu falei De como os grupos Se utilizam dessa categoria A fricção Que eu me refiro Seria pensar o patrimônio cultural e material Na perspectiva Da contestação Daquela moderna noção de patrimônio Ou seja Ele não propõe uma ruptura Isso é importantíssimo Para a gente pensar Como ele se configura Mas ele tensiona A moderna categoria De patrimônio cultural E quando ele tensiona Essa moderna noção Ele tensiona os seus pilares também Naquele slide Que eu passei muito rápido Mostra mais ou menos Os pilares dessa moderna noção Que estão A identidade Nacional De certa maneira Essencializada A autenticidade O monumento A formação dos estados nacionais E a noção De patrimônio cultural e material Ela vem Tensionar Como eu falei E a partir disso Ela cria fissuras Nessa moderna noção De onde saem Novos pilares Para a construção Do patrimônio cultural e material Dentre esses pilares Na verdade Uma subcategoria derivada A gente pode imaginar A ficção E aí não é fricção A ficção Do patrimônio cultural e material Ou seja O patrimônio cultural e material Ele só existe A partir do olhar Do patrimônio cultural e material Ou seja Ele é criado Para ser rechaçado E não raro Ele é criado De uma forma caricata E por isso Que eu quero chamar a atenção Inclusive Para aquele termo Pedrical Que é como a literatura Vem denominando Essa política Dos primeiros anos Do IPHAN Que é uma política Que privilegiou Segundo a literatura Os bens Da cultura dominante Da elite branca Católica Sudestina E por aí vai Então Essa alcunha De Pedrical Ela casa muito bem Com essa subcategoria Derivada Porque ela não rompe Ela só Tensiona Que seria O patrimônio cultural e material Então Essa fricção Ela Ela Ocasiona Um espelhamento Não só esse espelhamento Que eu estou mostrando Para vocês Que é Conceitual O patrimônio cultural e material Só existe Porque foi forjado Um patrimônio cultural material Mas também Um espelhamento normativo Porque para esse projeto E a noção de patrimônio cultural e material Ela é muito comprometida Com a ação Com a ação política Ela prevê também Um espelhamento normativo Ou seja Precisamos de novas normas Para contrapor As velhas normas E esse espelhamento A gente pode Pensar aqui Por exemplo Na convenção de 2003 Que ela É um contraponto Convenção de 2003 Que é a convenção Da salvaguarda Do patrimônio cultural e material De 2003 Que faz contraponto A convenção do patrimônio mundial Cultural e natural de 72 Ou seja Isso a literatura internacional Se a gente pegar os textos Da Sarah Jane Smith Do próprio Lucas Lischinski Que é um brasileiro Radicado na Austrália Ele vem falar isso Que ele é feito à luz De algo que quer se contrapor E também no Brasil Como é bastante destacado Essa nova norma Do patrimônio cultural e material Que seria o decreto 3551 2000 É criado à luz De algo que quer se contrapor Que seria o decreto Lei 2537 Que é o do tombamento E a gente pode inclusive Encontrar alguns vestígios Desse espelhamento A partir do sistema De inscrição De lista Tanto a convenção Quanto o decreto 3551 Mantém uma ideia De inscrição Na lista De patrimônio mundial E da inscrição Nos livros de registro Que é bastante criticado Inclusive internacionalmente Que não precisaria De uma lista Assim como tem Do patrimônio material Que criaria uma hierarquização Dos bens culturais Mas essa era só Para mostrar para vocês Essa ideia De como eu estou tentando Enfrentar essa questão Epistemológica De que De que não existiria A dicotomia Logo O que a gente verifica Na prática Não faz sentido Eu estou tentando Modificar O meu marco teórico Com a aproximação Desses estudos De decolonialidade Para mostrar Que o patrimônio cultural Imaterial Existe inclusive Teoricamente A partir de uma nova episteme E aí tem toda a discussão Da decolonialidade Que prevê inclusive A criação de novas categorias Para se pensar a realidade E Por fim E eu acho que estou No meu tempo Sim Eu queria trazer A ideia de disputa Que é Eu acho que Deveria ter sido O meu ponto de partida Aqui Trazendo um Um caso referência Para mostrar A disputa No campo do patrimônio A disputa da memória Dos grupos Dos sujeitos Que eu acho Que é a parte Mais visível Dessa Do patrimônio cultural Imaterial Enquanto a categoria política Mas eu dei uma preferência Aqui para analisar Fazer uma análise Mais conceitual Para mostrar Que essa disputa Ela não está só No manejo Ela Ela faz parte Da construção Teórica Do conceito Na verdade Eu trabalho com a ideia De noção De patrimônio cultural Imaterial Que é forjada Em contraponto E a luz E a luz Da moderna Noção De patrimônio Beleza Era isso Vou deixar Meu e-mail De contato Aqui Mas estou Nas redes Quem quiser Continuar o debate Estou À disposição Obrigado Bem, a gente agradece ao Mário E realmente Ele nos traz questões Muito instigantes Que vão nos fazer Ficar pensando Durante o decorrer Desse evento inteiro E que certamente Será muito importante Para o nosso debate Que vai acontecer Daqui a pouquinho E que vai acontecer